Aleluia Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou O carinho por terra Todas se cumpriram, Simone Vem Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem Mas a alegria vem Vem de manhã És Deus de inferno Estão sensíveis para ouvir meu clamor Que não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Tu és fiel Tua palavra Tua palavra Tua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Entra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Eu posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser Meus traços Minha espera já está Nas mãos o grande eu sou Teus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Entra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Deus que não é homem Se cumprir Deus que não é homem Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Entra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua Palavra vai se cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Glória a Deus por isso. Obrigado, amiga. O que eu faço é pra Ti, Senhor. A Tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Só Teus olhos me veem. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. E que diminua eu pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só Tua graça me basta. E Tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só Tua graça me basta. Em Tua presença é o meu prazer. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Só Tua graça me baixa Em Tua presença é o meu prazer É o meu prazer Sim, Senhor É o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Sim, Deus Tua presença Tua presença é o meu prazer, Senhor Tua presença é o meu prazer 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 meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Aleluia, eu sei quem eu tenho crido, eu sei o Deus que Tu és pra mim, Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a Tua mão, me traz a tona pra respirar. E me faz andar, sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a Tua mão, me traz a tona pra respirar. E me faz andar, sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu regasquei as minhas mãos a Ti, Senhor, e Te adoro, Deus. Aleluia. 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 Me submeti da tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome, minha paixão Minha canção E o meu louvor Minha canção E o meu louvor Tu és, Senhor, minha canção És o motivo do meu louvor, Senhor Glórias ao teu santo nome, Deus Aleluia Glórias ao teu nome Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Aleluia Aleluia Nos restitui, Deus Esse é o nosso clamor, Senhor Nos restitui Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Restitui Senhor Ouça o nosso clamor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz Meu irmão Não cesse de falar Não cesse de pedir Clame Grite se for preciso Dizendo Senhor Restitui Aquilo que foi roubado Senhor Derrama o teu azeite em minha dor E usar-me Deus Oh, usar-me Senhor E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Venha porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lavar-me Senhor E refrigera minha alma Restitui 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 Senhor Restitui 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 Senhor Restitui Restitui A presença Que mais sozinha Nós queremos voltar Nos teus braços O lugar de onde nós Nunca deveríamos ter saído Oh Aleluia Glória Em teu nome Senhor Vais aplaudir ao Senhor O rei dos reis Aquele que vai restituir a tua vida Amém Aleluia Aleluia É aos teus pés É onde eu quero estar Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Tu aos teus pés Tu aos teus pés Pois prazer maior não há E me render e me render e te adorar Se comparado ao que peguei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvaremos, Senhor Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti Somente a Ti, Senhor Somente a Ti, Jesus Tu estás acima de tudo, Senhor Tu estás entronizado acima de todos, Deus Senhor Senhor, é por isso que eu me prostro aos Teus pés Porque eu sei que quando eu me prostro O Senhor se levanta em meu favor Glória a Ti, Senhor Glória a Ti, Senhor Glória a Ti, Senhor Glória a Ti, Senhor Os Anjos e os Anjos Os Anjos e os Homens Os Anjos e os Homens Os Anjos e os Homens Os Céus e a Terra Montanhas e mares declaram quem tu és tu és senhor e rei governa e sobre o universo justo e fiel vestido de glória e poder coroado estás pra sempre reinarás prostrados aos teus pés erguemos o teu santo nome em adoração nos entregamos a ti toma o teu lugar e habita entre nós ó santo deus acima de todos acima de todos os anjos e os homens os céus e a terra montanhas e mares declaram quem tu és tu és senhor e rei governa e sobre o universo justo e fiel vestido de glória e poder coroado estás pra sempre reinarás mostrados aos teus pés terguemos o teu santo nome em adoração nos entregamos nos entregamos a ti nos entregamos a ti oh santo deus oh santo deus oh santo deus enche-se lugar de adoração oh santo deus oh santo deus ele é santo só o senhor é santo oh santo deus santo deus santo 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 tu és santo senhor tu és santo senhor tu és santo 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 Senhor Tu és santo 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 Senhor Tu és santo Tu és santo Tu és santo Santo Deus Tu és santo 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 Vem de manhã Ele está perto de você És Deus de perto Tu és santo E não de longe Nunca mudaste Tu és santo 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 Então cante Tu és santo 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 Na tua vida Meu querido A Livre diz que Tantas quantas As promessas que o Senhor fez Nele tem o sim e o amém Nele tem o sim e o amém, meu amado Talvez você esteja olhando pra força do Vilk Talvez você esteja olhando pro tamanho da onda Pro tamanho do gigante que se levanta contra você Mas a diferença não está no tamanho do gigante Nem na força do vento das ondas A diferença está em você saber quem é que está lutando por você É nisso que está a diferença, meu amado Quem é que está lutando por você? Se é o Senhor, se é o teu Deus Ele é conhecido como vencedor Como o leão da tribo de Judá Como aquele que venceu É Ele A tempestade que te assusta Não assusta o teu Deus O gigante que te assusta não assusta o teu Deus Eu quero convidar você a levantar as mãos E eu queria que você cantasse mais uma vez A parte da canção que diz que eu posso enfrentar o que for Você vai cantar isso pro inferno inteiro ouvir Você vai cantar, olha, inferno Você pode se levantar inteiro contra mim Mas tem um detalhe Eu sei quem luta por mim E quem luta por mim foi aquele que pisou na tua cabeça Oh, erga a tua mão Erga as suas mãos e declare Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Diga minha esperança Minha esperança Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver Você vai ver Oh, vai acontecer na tua vida Oh, declare Deus de amigas Deus de promessas Deus que não é orientar Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é orientar Deus que não é orientar Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Talvez você não consiga ver Talvez seja grande demais Pra que os teus olhos tatorais vejam Mas eu quero pedir agora Quero fazer um ato profético Com você Feche os teus olhos Pense agora Na promessa de Deus Que você tem esperado Pense agora Na promessa de Deus Que você tem chorado Que você tem clamado Qual é a promessa Do Senhor Pra tua vida Meu amado Eu queria que você agora Começasse com os teus olhos Da fé Eu queria que você Começasse a ver Essa promessa Se cumprindo Será que você consegue ver Com os teus olhos Da fé Com os teus olhos espirituais Comece a ver a promessa Se cumprindo Comece a ver a porta Se abrindo Meu amado Comece a ver a tua família Entrando na igreja Aceitando Jesus Comece a ver Qual é a promessa De Deus na tua vida Comece a ver a tua família Comece a ver a tua família Ouze Ouze Ver antes de acontecer Ouze Eu não sei o que você está vendo Meu amado Mas eu sei de uma coisa Eu sei de uma coisa Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Você vai ver Você vai ver Vai se cumprir Vai Se você crer Vai se cumprir Eu sei que vai Eu sei que vai Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Ele é fiel, ergue as suas mãos, declare Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Os seus olhos verão Essa porta vai se abrir Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai Ele é fiel, Ele é fiel Os seus olhos vão ver, os seus olhos vão ver Ele é fiel Aleluia Aleluia Oh! Yeah! Eu sei que o senhor não negará bem algum aos que andam corretamente Eu te busco, senhor, eu te busco com todo o meu coração Com todo o meu coração O que adianta ter as riquezas deste mundo? Ou ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim Que as dádivas de tuas mãos Só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua presença dentro de mim Te ouvir Te conhecer É a maior riqueza que um homem pode ter Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível Estar perto de ti E que as bênçãos não tem Tudo que eu quero é estar em ti Jesus Meu amor maior Estar contigo vale mais pra mim Que as dádivas de tuas mãos Só quero tuas bênçãos Se eu tiver Se eu tiver tua presença dentro de mim Te ouvir Te ouvir Te ouvir Te conhecer É a maior Riqueza Riqueza que um homem pode ter Senhor Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível É impossível Alguém Estar perto de ti E tuas bênçãos não tem Eu sei Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível É impossível Alguém Estar perto de ti E tuas bênçãos não tem Não busco só tuas mãos Nem o que podes me dar Aqui Tua glória Tua glória Quero tocar Quero tocar Teu rosto Eu quero ver Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível É impossível Alguém Estar perto de ti E tuas bênçãos não tem Tua glória É impossível É impossível Tua glória 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 Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, Senhor, olha pra mim. Pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, Senhor, eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar, pois não posso deixar, sem me perceber. perceber, não importa a multidão. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas, sem me perceber. Beber, não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar. Eu preciso do teu olhar, Senhor, Senhor, nós precisamos do teu olhar, Deus. Eu não posso deixar que o Senhor passe, sem que o Senhor me perceba, Deus. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que ousou tocar em tuas vestes. Como o Zaqueu, que ousou subir numa árvore para te ver. Ah, Senhor, nessa hora eu quero, eu quero chamar a tua atenção para mim, Deus. Ah, o Senhor sabe o que eu preciso, Senhor. Oh, Deus. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas, sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu, diga pra ele. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, eu preciso, Senhor. Olha pra mim, eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar. Oh, Deus. Como eu preciso, Senhor. Aleluia. Oh, Aleluia. Glória a Deus. Já estive tão longe. Já estive perdido, quase desanimado, longe do teu abrigo. E então, seus olhos me viram. E eu fui resgatado, com sua graça me achou. E então foi lembrado. Cristo me amou, antes de eu nascer. Por mim se entregou, sem eu merecer. Ele é o pão da vida. Jesus, quem me sustenta. E de nada eu terei falta e só não estarei. Já estive tão longe, já estive perdido, quase desanimado. Longe do teu abrigo. Longe do teu abrigo. E então, seus olhos me viram. E eu fui resgatado. Com sua graça me achou. Com sua graça me achou. E então fui lembrado. Cristo me amou, antes de eu nascer. Por mim se entregou, sem eu merecer. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Jesus, quem me sustenta. De nada eu terei falta e só não estarei. Cristo me amou, antes de eu nascer. Por mim se entregou, sem eu merecer. Ele é o pão da vida. Jesus, quem me sustenta. De nada eu terei falta e só não estarei. Ele é o pão da vida. O amor que venceu a morte ressurgiu em vida Nada o parou. E hoje canto porque sei que tudo você fez. E ao meu lado está E ao meu lado está O amor que venceu a morte Resurgiu em vida Resurgiu em vida Nada o parou E hoje E hoje Quando tu chega Tudo chega tudo muda Tempestade obedece a sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Coragem sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Essa noite escura te aflige Eu te convido Eu te convido A em mim confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Quando tu chega Coragem Coragem sou eu 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 Há em que confiar Coragem sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite em escura Te aflige Eu te convido Há em que confiar Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Oh... Eu sou o teu abrigo Eu sou o teu abrigo Eu sou o teu abrigo O meu abrigo Eu sou o teu abrigo Existe nada E coragem sou eu Não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Sua bondade em todo o tempo Me seguirá Posso olhar para os montes E ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou para a salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança Estão em ti Estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou Me transportou para a salvação Me transportou para a salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje e pra sempre Tu és fiel Me guardarás Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje e pra sempre Me guardarás Me guardarás Grande amor Seu perdão Que me tirou Que me tirou da escravidão Me transportou para a salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Grande amor Me transportou para a salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Sei que estás aqui Amado Sua voz é bem maior que Os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está Em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me adorei Nada temerei Meu fundamento És tu Jesus Minha provisão A voz de salvação A voz de salvação Pra sempre confio Em ti Em ti Eu te fortaleza Tu és A minha confiança está Em ti Fiel pra sempre serás Fiel pra sempre serás Tu serás Eu não me amarei, eu nada temerei O meu fundamento és tu, Jesus Minha provisão, nossa salvação Pra sempre confio em ti, Jesus Eu não me amarei, eu nada temerei O meu fundamento és tu, Jesus Minha provisão, nossa salvação Pra sempre confio em ti, Jesus Quando fraco sou, mesmo em meio à dor Tu me lembras que filho sou Posso confiar em ti descansar Tu me guias por seu favor Quando fraco sou, mesmo em meio à dor Tu me lembras que filho sou Posso confiar em ti descansar Tu me guias por seu favor Quando fraco sou, mesmo em meio à dor Tu me lembras que filho sou Eu posso confiar em ti descansar Tu me lembras que filho sou, mesmo em meio à dor Tu me guias por seu favor Tu me lembras que filho sou, mesmo em meio à dor Tu me lembras que filho sou, mesmo em meio à dor Tu me lembras que filho sou, mesmo em meio à dor Amém. 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 Eterno amor, Tu tens por mim. E eu só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro Como Tu É essa canção Que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro Como Tu Como Tu Eu só quero estar O Teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Escondes Escondes Eu só quero estar Do Tento É tudo que eu faço É tudo que eu posso falar É tudo que eu quero estar É tudo que eu quero estar E eu só quero estar aos Teus pés Podendo dizer que só Tu és E não há outro como Tu O Teu amor é tudo o que eu preciso Na tempestade sei que és meu esconderijo O Teu amor é tudo o que eu preciso Em Tua presença eu estou Para Te encontrar Tudo o que tenho e o que sou Derrama aos Teus pés Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Te amo, Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra Tua glória Deus, preciso Te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu poder Transborda-me Transborda-me Preciso te sentir Preciso Te sentir Deixe o céu descer Deixe o céu descer Santo Espírito Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir Já posso ouvir O som do sal Ecoa em nós Como um vento de cor Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Santo Espírito Venha queimar Venha queimar Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Eu posso ouvir Eu posso ouvir O som do céu Eu posso ouvir E ecoa em nós Como um vento de poder Como um vento de poder Vi-me se tês a tua Minha esperança no amanhã Confiarei somente em ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Bondade e fidelidade É o que vivemos em ti Com meus olhos em ti Com meus olhos em ti Desisti Desisti com meus olhos em ti Eu viro em ti Eu viro em suas promessas Com ti É o que vivemos em ti É o que vivemos em ti Bondade e fidelidade É o que vivemos em ti Bondade e fidelidade Bondade e fidelidade É o que vivemos em ti É o que vivemos em ti É o que vivemos em ti Deja con la margem Amém Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que te move Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes Morram-se Digo ao vento Cesse agora Aponder No nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estiverem cansados Mesmo sem ver Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes Digo aos montes Cesse agora Aponder No nome de Jesus Digo aos montes Desmovam-se Derrama a Tua Chequina Em Ti a poder Pra curar e salvar Em Teu nome iremos Profetizar Os céus abertos Sobre este lugar Derrama a Tua Chequina Derrama a Tua Chequina Profetizar 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 A céus abertos Sobre este lugar Derrama a Tua Chequina E Desmovam-se Digo aos montes Desmovam-se Digo aos montes Desmovam-se Cesse agora Aponder No nome de Jesus Digo aos montes Desmovam-se Digo ao vento Cesse agora Aponte no nome de Jesus Diga os montes, movam-se Diga o vento, cesse agora Aponte no nome de Jesus Diga os montes, movam-se Diga o vento, cesse agora Aponte no nome de Jesus Encontro em ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como um sol Que queima Em meu ser Transforma A quem eu sou Quem manda o Cristo A quem eu sou A ti Pois sei que Não sou Nada Sem o teu amor Entrego outra vez Meu coração Desrua meus medos És como um sol Que queima Em meu ser Que queima Em meu ser Que que eu sou Quem manda o que estou Em meu ser Em meu ser Que queima Tu és meu ser Santo Santo Salvador Santo Salvador Santo Salvador És aqui És aqui És aqui És aqui És aqui És aqui Que queima Quintal 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 Você me alcançou Antes mesmo de eu nascer Veio me encontrar Teu favor me oferecer Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só, meu amigo, tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estará Hoje até o fim Agora filho sou, o pai me abraçou Se estou só, meu amigo, tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar E se eu tropeçar Me levantarás Se estou só, meu amigo, tu és Oh, tu és Oh, tu és Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Não me deixou Não me deixou Nunca deixará Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Não me deixou Nunca deixará Nunca deixará Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre Agora filho Sou O pai me abraçou Se estou só Meu amigo, tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar E se eu tropeçar Me levantarás Se estou só Meu amigo, tu és Minha fé Minha fé Não está Em nada que os meus olhos possam ver Mesmo que Esse mar Esse mar Não abra Eu ainda te darei Tudo o que sou Pra o seu louvor Tudo o que sou O que sou O que sou Eu te darei Mesmo que O mar Levante E a terra Estremeça Eu Te adorarei E eu Te adorarei Te adorarei E eu Te adorarei Mesmo que Esse mar Esse mar Não abra Eu Ainda te darei Tudo o que sou Tudo o que sou Eu te darei Tudo o que sou Tudo o que sou O que é seu Eu te darei Mesmo que Mesmo que O mar Levante E a terra E a terra Estremeça Eu Te adorarei E eu Te adorarei E eu Te adorarei Eu Te adorarei E eu Te adorarei Eu Te adorarei O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante Que a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Mesmo que o mar levante E até a estremeça Eu te adorarei 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 Obrigado.